Dois dias 7 a 10 de setembro, o Carajás Centro de Convenções vai brilhar com o Festival de Dança Eva Chaves. A nossa equipe foi acompanhar de perto os preparativos do elenco na Escola de Dança Iaguara. E pelo visto, Maria Isabela já está com o coração na mão. Meu coração está a mil, porque eu vou interpretar um personagem do musical que é o linguado. E as preparações estão assim, a mil e estandantes. Qual é a parte que você mais gosta da apresentação? Agora que vai ser o nosso mar, o nosso mar. É a parte que eu mais amo, porque a gente faz uma coreografia super trabalhada que a Tiara fez. E é a que eu gosto. Essa duplinha também faz o espetáculo mergulhar no fundo do mar. Muito duro, ensaiando muito para a gente entregar muita emoção, muita magia para o público com o nosso espetáculo. E a gente está muito ansioso para ver todo mundo lá, protegendo a gente e entrando no fundo do mar junto com a gente. Qual é a parte que você mais gosta? Esse dueto, ele promete? Sim, eu amo a parte que está nós três. Eu, ela e a Úrsula, que entrega muito. Está sendo muito bem feito ele. Eu sei, eu acho que vai impressionar muitas pessoas. Vocês estão se dedicando assim. O trabalho já vem acontecendo, vai sempre melhorando de ano em ano. Vocês acham que esse ano vai ter um toque especial? Sim, eu acho. Eu acho que sim, eu acho que a gente vai envolver muita magia, cores diferentes, se tratar do fundo do mar. Então, acho que vai ser um visual muito lindo, muito iluminado e muito bonito. A professora de dança do Iaguara tenta conciliar toda a bateria de ensaios com a organização do espetáculo. Toques finais, ajustes, tudo isso para entregar o melhor ao público marabaense. Com certeza, a gente está trabalhando desde o começo do ano, só que agora deu uma intensificada, porque eu acho que a gente não pensa muito antes de fazer algumas coisas. Então, a gente está lançando o musical, o Festival de Dança Eva Chaves, tudo em pacote só para Marabá. O que o pessoal espera? Quem chegar lá vai ser impactado pelo quê? Então, muita dança de qualidade, personagens incríveis, caracterização de milhões. Pode aguardar que a gente vai chegar com tudo e não perca. E o Festival Eva Chaves vem trazendo sempre o melhor para Marabá e região, não é verdade? Estou aqui com a... A Ilana. Gente, ela está sorrindo assim, está toda angelical, mas na verdade ela é a vilã desse musical, dessa apresentação. Conta para a gente, como é que estão sendo essas etapas, o trabalho, a doação de vocês? Então, as últimas semanas sempre são mais intensas, porque intensificam ensaios, né? E a gente está também na produção de figurino, maquiagem, cabelo, tudo. Então, assim, é emoção, né? A ansiedade está a mil, mas vai dar certo. Tem um convite para fazer para o pessoal, né? Sim, sim. Então, convido toda a população de Marabá a participar desse festival que vem grandioso esse ano. Dia 8 de setembro, a Pequena Sereia, a partir das 8 horas no Centro de Convenções. Venham participar, prestigiar com a gente. Está uma produção incrível e vocês não podem perder. Uma coisa muito importante, é um valor simbólico para participar. Sim, por apenas 20 reais você pode participar adquirindo a sua pulseira aqui na sede de dança em Aguara ou com algum bailarino da companhia também. Então, não perca o Festival Iva Chaves se aproxima e você é um convidado especial.